Por todas as vezes que você me abraçou Por cada lágrima que você enxugou Por todas as vezes que me socorreu Cada detalhe que percebeu Por todas as vezes que me pôs no teu colo Por cada vez que aquietou minha alma Por todas as vezes que você me lembrou Que nem a morte nem a vida Podem me separar do teu amor Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado 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 Deus Obrigado Por todas as vezes que você contou Os meus passos na perseguição E pelas vezes que me levantou quando caí no chão Por todas as vezes que chamou o meu nome Mesmo quando eu pensei estar sozinho Por todas as vezes que você caminhou comigo Mesmo no vale da sombra da morte Por todas as vezes que mesmo cercado de inimigos Você nunca me deixou faltar um amigo Obrigado, obrigado Obrigado, Deus Obrigado 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 Obrigado, Deus Obrigado Obrigado, Deus Obrigado, Deus Obrigado Obrigado Obrigado, Deus Obrigado 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 Oh, Deus, obrigado Ter que entregar ao Deus, dono do universo Que escolheu não possuir minha vontade Tiro meu amor Minha paixão, toda devoção e obediência Te dou meu amor Minha paixão, toda devoção e obediência Te dou meu amor Minha paixão, toda devoção e obediência Te dou meu amor Minha paixão, toda devoção e obediência Obrigado, obrigado Obrigado Obrigado, Deus